No Maracanã, um jogo estranho. O Internacional deu um baile, não tomou conhecimento do Botafogo, mas entornou o caldo. E a raça alvinegra falou alto no fim do jogo. Clássico no futebol significa jogo entre dois times grandes. Só que no Maracanã, apenas o Internacional honrou tal tradição no primeiro tempo. Coitado do goleiro do Botafogo, Carlos Germano trabalhou bastante. Infelizmente, cara, não era para acontecer isso, era para a gente trabalhar mais no gol do time adversário. No gol adversário, Clemer caminhava tranquilamente de um lado para o outro. Não sujou a camisa. Isso é que se chama de espectador de luxo? Com certeza. O máximo que ele fez foi erguer os braços para comemorar o pênalti que Leandrão sofreu de Cleberson. Carlos Miguel cobrou com perfeição, 1 a 0. Facilidade demais. Bola na trave, rebote e não tem jeito. Cleiton Xavier de cabeça aumentou, 2 a 0. E no segundo tempo, se não fosse a displicência de Leandrão, a inoperância alvinegra ressuscitou um antigo coro. Túlio que nada. O placar exibiu o nome da esperança do Botafogo. Ademilson, camisa 17. Crack ele não é, mas que estrela. 38 minutos. Esquerdinha cobrou a falta e o atacante de cabeça diminuiu. E nos acréscimos, Bruno cruzou e Ademilson, de novo, de cabeça, no mesmo canto, deixou tudo igual. 2 a 2. Eu tive a felicidade de estar no lugar certo, na hora certa e guardar os dois gols. Um empate que no jogo acabou sendo o melhor para o Botafogo, é claro. Um empate que no campeonato acabou sendo ruim para as duas equipes. O Internacional termina a rodada em 15º lugar e o Botafogo em 21º, ambos mal na foto do Brasileirão.